Música Vamos lá, gente A nossa quadrilha da manhã Bastante animação aí, gente Vamos lá Atenção Cavaleiros, convimentam Suas amas Atenção Atenção Alaborem os seus lugares E as damas Cumprimentem os cavaleiros Música Vem para lá e abraçam Seu companheiro, vamos fazer o balanço Música 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 Isso aí Vamos preparar para fazer um passeio Vamos lá, atrás da Roselha Vamos lá Vamos passar o balanço De braço, balanço Música 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 Maravilha 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 O que é isso? Vamos fazer uma nota Vamos juntar aquele mundo no centro Vai lá Viva a nossa quadrilha Agora as gamas ao centro Só as gamas, vamos lá Isso Animação Apenas palmas Para a direita Agora para a esquerda Vamos ver se sabe qual é a esquerda Agora para a esquerda Apenas palmas Apenas palmas Apenas palmas Apenas palmas Vamos fazer um passeio Vai lá No Caminho da Roça Olha que passeio Olha que passeio Apenas palmas Apenas palmas Apenas palmas Apenas palmas Apenas palmas Apenas palmas Agora vamos fazer um grande baile Cada um consertar Vamos lá Vamos dançar E o balanceio E o balanceio Espalha aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Viva Viva Santo Antônio Viva 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 São João Viva 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 São Pedro Viva E viva a paz de Arthur Logueira, né, gente? Tchau, pessoal! Até o ano que vem! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!